E aí Aí eu conversando com o Nico, o Nico falando... Ah, falando a gente conversando de rota, aí eu começo a olhar pro... Fico meio, tipo, meio autista, sabe? Que eu já começo a fazer cálculo Ahn... Peraí, peraí, Nico, rapidinho Aí eu chego, hein, abro o... o... o mapa estelar Aí começa a... a manusear, assim, as rotas Puxo pra cá, engacho... Não, mas peraí, se a gente puxar aqui Vim aqui, pá 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 Vê se essa rota é boa Ele dá uma olhada É uma rota interessante Dá pra gente fazer isso É, se... ele começa A ajudar você, assim, se nós Colocarmos... digamos que As naves realmente estejam Próximas à órbita, ou coisa assim Acredito pelo tempo Que eles levem Tem algumas... alguns lugares ainda pra eles bombardearem As naves devem Estar aqui, aqui e aqui Hum, essa rota Realmente passaria Talvez por um bloqueio Ou coisa assim Muito bom Preciso analisar um pouco o desgaste da nave Mas... vou passando por esse lugar aqui Mas acho que nossos escudos aguentam Não tem muito problema Eu posso tentar usar conexões pra saber se tem, tipo, alguém da... do... 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 meu nome não é clã... é... da guilda... da guilda... se alguém tá por lá e tá vendo o que tá acontecendo? Pode ser De... de inteligência Como é que... explica tudo? Então, teste de... é... se vai rolar um 2D6, né? Que é o dado que a gente usa... mais 7 de inteligência... mais um... mais um... mais um... é, bota mais 8, né? barra R... é que nem tá no Skype... nossa, apareceu um monte de comando louco aqui, gente... como é que eu ponho mais 8 pra fazer junto já? É... Só... eu vou tentar aqui, vamos ver se vai dar certo Você bota barra R, espaço, 2D6, mais 8 Ah tá, o mais 8 é seguidinho Isso, 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 direto Seria alguma coisa aí? Eu não sei nem o que que era Que eu precisava Ah, é, de nível de dificuldade, né? Ah, ele vai mudar agora, Maltinho Não, não, mas é meio que não... Meio que não tinha dificuldade nisso daí, porque... Não? Então, é, é, só arranjar o normal aí É, só se eu não falhar miseramente nos dados É, exatamente Você busca algumas informações na guilda, assim, sobre Alderaan e etc Você vê que alguns... Alguns caçadores e contrabandistas Tem algumas informações do ataque, certo? Você vai e pergunta pra eles diretamente, assim, via Conlink E eles falam mais ou menos, assim, como é que tá a situação, né? Tu fala... Ah, que tem ali cerca de seis dreadnoughts Ah, na órbita do planeta Fora isso, eles têm os caças e etc E... só que... Pra... pra grande... Ah... Pra grande sorte de vocês A maioria do exército ainda está em superfície Eles pretendem destruir o... Aparentemente, eles pretendem destruir o máximo possível Ah... Antes que eles dêem fuga Né? E... E os... E as naves deles ali ainda estão... Elas estão em órbita, né? Então, quer dizer o seguinte Que eles estão passeando por ali, né? Ah... Só que um deles dá a informação pra você Que algumas dessas naves aí estão protegendo as rotas Iperespaço Pra que... Se caso tiver um ataque surpresa Eventualmente Essas naves fiquem Apostos ali pra... Pra receber esses ataques E... Então não tem muito exército Não tem muita gente ali É um... Ó... Ó... A galera da frente, né? Do ataque E... E assim sendo Tem uma rota que eles usaram pra... Um deles usou uma rota pra sair Fugindo dessas... Desses... Cargueiros, né? A rota que o Meligeni fez Que valida Que é... É... Justamente o lado do planeta Que vai estar menos... Com menos problema Porém, estando em órbita ainda Os... Sendo despercebido Só se fosse um ataque Tipo... Mas ainda assim Tem o perigo de eles manobrarem facilmente Pra aquele lado ali E interceptar Mas não é uma coisa que... Seria fácil de detectar Uma nave dessas passando É o que tem pra hoje, né? Então a rota do... Nosso amigo Red Eye Ou... Como é que é o nome completo? Zóin Como é que anuncia seu nome mesmo? Bruorgs Zó Bruorgs Zóin O HK me chama de Zóin Zóin Percebi Todo mundo tem apelido Zóin O único que não tem é o Nikoká Que é o mestre Porque eu tenho a noção do perigo Então a rota do... Bruorgs Foi validada E é a... Aparentemente a única rota Possível É a melhor De certa forma Eu faço assim antes Eu entendo as coisas Bom, beleza Mais alguma ideia? Pra ajudar vocês? Tá, a gente pegou uma rota mais rápida Mais segura A gente teve um contato da Kilda, né? Como é que vai funcionar Esse tal dispositivo de camuflagem Esse dispositivo de camuflagem Ótima pergunta Bom É... A nave tem bloqueadores aqui Pelo menos Se eles chegarem Próximo Eles não podem rastrear Facilmente com droids Ou coisas assim Eles podem ver a nave passando Mas Não Conseguem captar no seu radar Não se estiverem longe Não poderemos ter uma passagem segura Por aí Numa nave estiver perto Teremos uma passagem Sem problemas Se não Nós teremos que Inventar alguma história Pra passar nos despercebidos Porque Antes deles interceptarem Ou se querem abrir fogo Eles vão querer saber o que que é Essa nave Passa por um bloqueio Despercebida Até o ponto em que eles veem a nave Se eles conseguirem ver a nave Fora do radar Aí teremos problemas E... Qual que é a chance disso acontecer, mestre? Eu sei que o droid aqui sou eu, mas Dos seus cabelos brancos aí Qual que é a nossa chance de passar desapercebida? Bom Era você que devia estar me dando as estatísticas Mas como eu sei que suas estatísticas Não funcionam muito bem Nada Na verdade nada que saia Dessa lata velha sua É boa Em certo sentido É... Então É... Eu diria que... Eu acho que a gente tem 98,9% de chance de se dar bem, mestre Tá safo Não tanto É uns... Temos aí uns 40% de Saímos Sem qualquer Notícia De naves imperiais Na nossa cola Mas se... Se caso ocorrer ali De ter uma nave Eu acredito que a melhor forma é Entrarmos o mais rápido possível Na superfície Se entrarmos rápido o suficiente Na superfície E descemos logo com a nave Ninguém irá nos detectar Mestre Puxa vida Me surpreendeu agora Que plano brilhante Que você teve, mestre Quer dizer que não é pra ficar de bobeira na órbita É pra descer rapidamente pro planeta Mestre, mestre, mestre Sua sapiência me surpreende a cada dia, mestre Nossa, cara Um dia eu vou querer ouvir a história De porque você ainda tem Esse droide Droide? Eu não sei Por enquanto Ele pareceu não servir Pra nada Olha, sendo sincero, HK Sendo muito bem sincero Eu não sei quando Eu tenho que te explicar as coisas ou não Esse é o meu grande ponto Eu encosto com o dedinho assim Porque pra algumas coisas você É até razoável Mas pra outras você É um burro Mestre, mestre, mestre Não pega filha, mestre Não pega filha, mestre Só deixo você ligado Porque você tem uma arma Eu não confio Eu tenho várias Aí eu Sai o rifle da minha mão Eu puxo granada Guardo granada Puxo lightsaber Eu pego nossas chamas Começo a voar um pouquinho E eu faço de tudo Um pouco, mestre E é por isso que você me ama É tipo voando Com lightsaber na mão Onde eu tô Me negando Desliga isso Que a gente vai cair Aqui no meio do espaço Vai explodir essa nave Eu amo você Porque você é uma Bela distração Eu vou levar isso Como um elogio Eu acho que isso é bom Eu vou levar como elogio Mestre, muito obrigado Estou aqui para servi-lo E aí Já decidimos o que nós vamos fazer Vamos pegar a rota Rota do zoinho E aí a gente entra rapidinho Falando a mole Para o império Quando você falou De O hiperespaço E errar a conta E cair dentro da atmosfera Vocês já assistiram Metastar Galactica? Sim Não Droga Não posso falar então Você vai ver um dia? Eu pretendo ver Confesso que eu pretendo ver Então não vou falar Merigene não Mas você assistiu A nova Né Merigene? Sim Sim, assisti Você não te lembrou nada? Pô, faz tanto tempo É que eu nem sou muito fã Eu assisti mesmo Para poder me informar E o teu filho não assistiu Eu não Eu já ia falar Como diz a Hulk Eu conheci um piloto Que fez isso com sucesso Mas aí era outro universo Outro universo Outro universo Deixa para lá, né? Lembrei na hora Eu lembrei Se eu não me engano No episódio 4 Que eles estão fugindo De Tatooine Na Millennium Falcon E eles estão enchendo O saco do Han Solo Vai, vai Pô, cadê o hiperespaço? Ele, tô fazendo os cálculos aqui Tô fazendo os cálculos Ele, tipo Aperta uns botões aqui Pega uma prancheta E eu olhando assim Falei Caraca, meu irmão Os caras tem nave sinistrona E tipo O cara tem que fazer o cálculo Da parada na mão Assim, apertando Parece que é Apolo 13, entendeu? Não é Millennium Falcon Sim Calculando os negócios Fazendo cálculo A terceira Millennium Falcon Que era uma lata velha Lata velha Não, aí quando você falou Não Eu pensei Cara, eu nem vou Nem vou me oferecer Pra calcular Porque o Han Solo Tinha que fazer os cálculos Na unha Tipo Não deve ter um mega Outro computador Que faz isso, entendeu? Pelo menos não na Headshifter É, principalmente Que isso daí Tá 3 mil anos É, isso é Pois é 3 mil anos antes Da Millennium Falcon É tipo Pior Então beleza Vamos, né Vamos seguir Por essa rota E vamos tentar Passar pelas naves Então Vocês se preparam Certo Vocês Então calculam Exatamente Quanto tempo vai dar Um dia E meio Mais ou menos Até vocês chegarem Próximo ao sistema De Alderaan A gente tem 3 dias Isso Tá safo 3 dias Pra Pro ataque Pro ataque É, a gente tem que Entregar a mensagem Antes pros malucos Se preparar também 6 horas antes Não, mas ele falou 6 horas antes Pois é Mais uns 15 minutos Eu acho que Dá pra fazer E beleza 6 horas É exagero Fazer que nem no Rogue One, né Necessita então Um pouco de habilidade Do piloto Do Nikokai No caso Pra chegar Próximo E a rota Eu tô de copiloto Dele, tá Eu tô ali Eu piloto bem Certo Eu sou zoeiro Quanto de nível De piloto você tem Ah, eu tô perto Do pódio, tá Com essas perguntas Do mestre Tô perto do pódio Eu tô pronta Pra correr Pra Não é metralhadora Para as armas, né Os canhões Ó, eu tenho 9 aqui total 9 9? Piloto espacial De carga Nível 1 Nível 1 Nível 1 Nível 1 Nível 1 É, não sou tão Beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um teste Ok Pra vocês Atravessarem Esse mar De estrelas Ok Nossa Quanto melhor Esse teste Nós estamos dependendo De um rol do mestre É isso? A habilidade do mestre Aleatória do mestre Rolando com o NPC Exato Como não gosta de nada Fixo Nós temos isso Em mãos E é o seguinte Então eu vou rolar Aquele 2D6 Quanto maior Melhora isso Mais a destreza Do Nico Mais a habilidade Dele Que é Relativamente Muito boa Mais Um do senhor HK Isso vai dar Um total De 12 Ok Isso aí É o Nicocar Pilotando o hiperespaço Seguindo a rota Do Bruorgs É isso? Exatamente A gente já tá voando Né? Já Já tamo no hiperespaço Já tá o Por quê? Agora não só vai se arrepender mais Eu pensei que eu podia ter feito Algumas coisas na nave Porque eu tenho camuflagem Mas tudo bem Não, mas tem tempo Tem tempo O hiperespaço demora Um dia e meio É, vai ser do lado de fora Ah Sim Entendeu? Ela já era Burra Ok Mas o que seria? Colocar o nome de inteligência O que seria? Não, não Fala o que seria Seria? Não sei Ia contar com a sua colaboração Aí Não sei o que seria Fazer um roll de camuflagem E se vira aí, mestre Foi isso Players are not characters Gizaran saberia o que é A Kika não sabe Aham Sim Pode sentir É, mas Também camuflagem Não adianta se vestir de Chewbacca Na frente da nave Que não vai fazer diferença nenhuma Mas vamos lá Então é o seguinte Certo? Esse é o teste aqui Deixa eu abrir a tabelinha de novo Cadê? Ok Um teste simples Que é o mínimo Que vocês podem tirar Chega próximo Do ponto que vocês estão ali Do normal pra frente Do normal pra frente Desse 150 aí Aham Então eu vou rolar aqui Ok? 160 é o que a gente precisa avançar? É isso? 160 é quanto a gente precisa avançar? Aham Mas não é em quadrados isso Não é em hexágons Ah tá Tá bom Eu acredito que Acredito que É a cada nível superando aí o normal Ok? Se for exigente Vai cair aqui ó Se for complicado Vai cair aqui Se for difícil Vai cair aí pra frente Vai cair aí velho Tá Entendi Entendeu? Acho que sim Não entendi direito isso não Mas De acordo com o valor que você tirar Vai ser o O quanto a gente vai andar O nível da dificuldade que você alcançou Aham Exatamente Ah Tá legal Legal Não tem o nível de dificuldade certo O número que você tirar Passou de tal Pô legal Gostei Vai aí Eu não entendi Vai aí que eu vou entender É que não é um nível de dificuldade A ser batido Quanto mais alto Mais difícil Ele vai ter conseguido Executar a manobra Isso Né? Se ele tira 16 É um nível exigente A gente vai se aproximar Um determinado tanto Se ele tira 24 Mais um tanto Ah tá Não é tipo Ah não Se não tirou 20 Não passou Você tem que entender Entendi Faz sentido Cadê a tabela? Beleza Tá aberta pra mim Ou tá? Tem Tem no handout ali Ah tá no handout No handout Tá ali No handout Diagrama Tabela de feitos Mestre Já tô ansioso Com esse dado aí Cadê esse dado? Mestre Ok 1, 2, 3 e 18 Complicado Ah deu 18 Eu achei que tinha dado 6 Eu esqueci que tinha os Tem até modificador Ah 18 Tá bom Foi complicado Aqui Foi na média né cara 2d6 O cara atira 6 De 12 De 12 ele atingiu 6 Beleza O que nós saímos Nós saímos assim do planeta Sim Mestre Mestre Eu já começo a escanear Pra ver se tem nave imperial Perto Qual que é a mais próxima Se detectou a gente Já saiu Já começo Se vocês ligarem O scanner É uma chance a mais De eles detectarem vocês Porra A única coisa que eu dei Vou falar nesse exato momento Retiro o que eu disse Não vou fazer esta porra Vou começar a olhar então Eu vou Eu subo lá na metralhadora Lá do alto Começo a olhar Beleza Quando você Vislumbra o Planeta ali Ok Você vê algumas manchas Pretas ali Na órbita deles Flutuando O que seriam as naves deles Ok Isso em órbita Lá dentro Ok Ok É Mas Nada próximo da rota Onde vocês vão entrar E eles não podem sair De uma hora pra outra Do planeta Pra interceptar alguém Ah Você começa a olhar assim E tal Pelas estrelas Assim e tal A hora que você vê Parece que dos Dos dois outros cantos Assim Tem uma Uma sombra Onde seriam estrelas Assim A hora que essa Sombra assim Começa a focar melhor Assim Você vê Alguns prateados Assim Da Da cor negra Que é a nave Dos Dos imperiais Aqui Aparentemente Nenhuma nave Na direção De vocês Na direção Em linha reta Menos mal Mas provavelmente Eles vão estar Com o scanner deles De ligado Exato É aí que entra A camuflagem Quem vai rolar Quem vai rolar Um D6 Cara Eu não vou rolar Não Pra quê? Kika Faça as honras É Faça as honras Kika Faça as honras Kika Você tá chegando agora Sou eu jogadora Não eu personagem Que tão rolando É não Jogadora Só um D6 Esse D6 É pra quê Mestre? Só pra gente Estar É uma pequena chance De eles Descobrindo em vocês Essa pequena chance É quanto? É a 1 É a 1 No D6 É isso? Beleza Aqui que vocês Só precisam tirar 1 No D6 Fala isso Fala isso Vocês vão rolar Ah não Mentira Não pode falar Meligene Pode É a boca maldita Do narrador Pra que que eu fui falar Cara Fui eu Falei Fui eu Calma gente Ponto de camuflagem Isso tem que servir Pra alguma coisa Não acredito Porra Meligene Você invocou a boca maldita Cara Vocês avançam então Isso é boca de caster Cara É Pois é Eu ziquei É boca maldita De narrador Você Caster Não pode falar Dessas coisas Pois é Cara Eu ziquei muito Agora Nossa Como eu ziquei O nome de gruntar É você Gruntar é você Mais um gruntar Pra mesa Tá vendo É muito mais legal Se tivesse tirado Vai Tinha passado Não tinha acontecido nada É o seguinte Vocês então Começam a avançar Eu já tô perto Na metralhadora mesmo Eu queria uma batalha espacial Vambora Vambora Começa a avançar Não há o que temer E começa a tocar um Aparece um botão vermelho Assim Começa a piscar Na frente do console HK O Licocard Dá aquela olhada Assim Pra você Tipo Fodeu E ele a pega Assim E aperta o comunicador É A hora que ele aperta O comunicador Assim Começa a vir Uma voz Nave desconhecida Nave desconhecida Apresente-se Quais são as suas intenções Aí o Licocard Pega Aperta Assim É Desculpa Viemos aqui Entregar algumas cargas Foi requisitados Pelo Pelo comandante Zili Aí ele Espera essa missão Entendido Aguarde um momento Isso Então meio que Tipo o Licocard Ele dá aquela baixada Na velocidade Assim Dá aquele mais salto Assim Aonde que tá Essa nave Mestre Pinga Pinga pra gente No mapa Aí Ok Essa nave Vocês estão olhando E Essa nave Começa a manobrar Nesse ponto Aqui Deixa eu Puxar vocês Aqui A hora que vocês Olham Desculpa Tá em cima Não Aqui ó Tá em cima Caramba Deixa eu jogar ela Pra vocês Não 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 Eu não quero saber O tamanho Puta merda Olha o tamanho A cor A cor A cor É tua A cor É tua Olha a pontinha Olha o tamanho Só a pontinha ali já tá mil vezes maior do que a gente olha o tamanho disso, cara, meu Deus do céu maior do que um cruzador isso aí, cara com certeza isso é um cruzador é um cruzador? nossa cruzador de médio porte eu ia perguntar uma coisa é só pra eu entender eu posso usar manha pra falar com o cara do outro lado? sim eu não sei se eu posso rolar mas você tem que entrar no cockpit eu já vi que a coisa tá perdida que o papo não tá muito bom e eu vou pro cockpit pra tentar interceder no papo beleza nisso que você entra no cockpit assim você recebe uma uma resposta tudo bem estamos esperando cargas mas não existe nenhum comandante Zio envia os códigos agora é isso aí cara tenta copiar a camuflagem não eram os códigos? não o que que era? que não era isso a camuflagem? do do Nico? não, não era pra não ser avistado pelo scanner mas aí o que que eu vou fazer ô Mitofi eu vou tentar hackear eu vou tentar hackear a transmissão pra tentar resgatar algum código de contrato de envio de mercadoria pra poder disponibilizar pra ele isso é possível beleza é nível 4 eu posso enrolar enquanto isso? é? eu posso enrolar ele enquanto isso? pode enquanto isso eu prefere conversando com ele aí e na conversa ou rolar? rolar ok então se vai rolar inteligência mais alguma coisa lábia eu tenho manha 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 não vai te ajudar com o comandante campeão não eu tenho diplomacia eu acho que deixa eu dar uma olhada mas se bem que eu já vou estar hackeando se não vou ter que ficar falando mil coisas ao mesmo tempo aqui não vai dar certo se você vai hackear porque você tem o que? foi eu tenho um nível 4 de hacker ah é hacker mesmo? é exatamente ok deixa eu dar uma olhada desse sonho isso daí no nível de hackeação é alto pra caramba hackeação lábia ah é verdade eu tenho manha só não tenho lábia manha é a capacidade que é o iphone eu desbloqueei em um dia olha como amanhã não encaixa amanhã é a capacidade de identificar e interagir com o meio criminoso então não rola é pra seria lábia é das ruas é eu tenho lábia também mas eu prefiro hackear cara porque alguém vai ter que mandar uma conversa aí boa com eles enquanto eu vou hackeando e o camuflagem e disfarce eu não consigo usar camuflagem e disfarce não me serve de nada neste momento porque a gente já foi visto neste momento não dentro da nave neste momento não eu não posso usar eu queria usar conexões de novo pra descobrir se eu sei descobrir o nome de algum alguém sei lá de alto escalão pra gente dar o nome não sei ok é uma boa ideia é uma boa ideia tá então é isso que eu vou fazer vou tentar acionar minhas conexões rapidamente é eu vou fazer um turninho aqui só pra a conexão quanto que era que eu rola não precisa abrir isso agora não já abriu a turn order não relaxa que babaca mestre já vou abrir aqui a turn order porque tipo vai dar ruim então precisa controlar o combate fica tranquilo ela vai passar e eu vou passar também no teste não tem problema o que a Gizarran tá procurando Kika? ela tá tentando com as conexões dela descobrir o nome de alguém que existe no império porque o nome que o Nico soltou ninguém nunca ouviu falar então vamos ver se a gente descobre pelo menos um nome pelo menos um nome quem sabe se ela for muito sortuda ela consegue até uns códigos de alguém que não tá usando se é que isso existe é pode rolar 2D6 mais inteligência mais conexões eu já rolei isso antes né era não mais conexões eu tenho 4 não foi outra coisa então conexões eu tenho como 4 não o custo foi 4 mas como é que eu sei o nível ah é nível 1 conexão já tá certo é um ponto só tem um tem um botãozinho de um dado aí do lado não tem tem só apertar ele é colocar inteligência aperta é já coloquei é 8 foi que eu rolei antes tem um botãozinho você pode botãozinho na ficha ah é ok de novo 6 em 2D6 olha você busca alguma coisa na sua memória e não não vem nenhum nenhum nome de comandante na sua cabeça na memória nos outros ela quer usar os contatos dela ah mas isso não dá pra denomar é não porque se ela puxar algum comunicador ali eu vou segurar a mão dela ela tá no cockpit né eu tô também não é é acho que você não entendeu vão rastrear gente ou isso você tá achando que é uma linha segura do FBI não vai rolar como eu interpretei é o seguinte você tá tentando lembrar de alguma conexão sua que já falou algum nome de imperador de algum cara do império né tá puxar pela memória não tá então vamos lá eu vou tentar hackear então enquanto ele tá hackeando eu vou abrir a transmissão com o cruzador imperial ok bom dia boa tarde boa noite senhores ok quem se dirige é nós aqui é a nave cargueira estamos providenciando a transmissão opa nossa fiz lendário tirou lendário mesmo cara 6 e 3 foi um dado máximo caralho cadê o 6 tem alguma coisa errada isso aí não tem não mais 11 mais 7 é porque a inteligência ah não não nossa inteligência já tá aplicada aqui no 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 dadinho né nossa eu botei errado botei errado peraí vou ter que jogar de novo aqui o modificador eu boto 0 não não só recalcula tá bom só recalcula tirou 6 e 3 é foi 20 então 20 é fiz o nível difícil 20 é só tirar o 7 que eu botei mais 7 no caso estamos providenciando os códigos por algum motivo nós tivemos aqui uma pequena pane mas estamos recuperando os dados já estamos enviando os códigos a vocês e vocês como estão tudo bem vamos ou não vamos ganhar essa guerra certo pô 20 difícil também é bom sim é isso aí vamos ou não vamos ganhar beleza 20 é bom motivação homens isso 20 com certeza é bom mas você vai rolar então um um d6 se cair 1 e 2 deu ruim sei que não sou eu estamos providenciando os dados por favor please stand by vai o olhinho já está brilhando piscando de nervoso o olho vermelho o olho virando para um lado e para o outro fica um para cima e para baixo para um lado e para o outro começa a ficar torto já desesperado não vai dar tempo não vai dar tempo não vai dar tempo não vai dar tempo aí eu começo 4 5 7 9 10 anota aí envia para ele beleza você envia então né é atenção fazendo fazendo todo aquele misancê do império né atenção estamos começando a transmissão dos códigos confirme se vocês estão preparados para recebê-los enquanto isso eu estou anotando estou enrolando os caras anotando ok muito bom você olha pela arma HK a nave não dá sinais que vai parar ok então liga o comunicador e fala recebemos o seu código seu código não pode ser verificado no momento então mas tudo bem parece que esse código é válido dentro do nosso sistema é tipo CPF válido né deve ter uma lógica dos códigos esse número só vai ter 3 esse é de 8 a 9 deve ter seguiu a ordem correta então valeu valeu esse CPF eu nunca vi na vida mas tá batendo com o válido é válido sistema da nota fiscal do império passou tá valendo algoritmo nunca falha daí ele fala muito obrigado senhores aguarde nosso cargueiro para a expensão realmente é necessário homens estão aguardando esses mantimentos equipamentos peças partes tudo lá embaixo na guerra não há tempo a perder acredito que vocês podem nos observar a distância tempo precioso será perdido código é válido nós iremos receber a carga e vocês irão embora aí eu pego e posso usar lábia? não toca a nave então ela vira ok ela para assim ele quer matar a gente o Nicocaro ele anda até certo ponto aqui até ficar meio paralelo com ela e uma pequena nave avança ela sai do mestre é pé na tábua sim ou com certeza mas também nós podemos nós podemos esperar esses caras abordarem e matar todo mundo não vai vir todo mundo da outra nave não não matar quem veio entendeu exato a gente pode eu já tava pensando em tá o que tá vindo pra cima de vocês é um cargueiro imperial ok claramente um cargueiro imperial que a gente precisava a gente eu tipo eu acho que Nico tem como a gente pedir tem como a gente pegar deixar nossa nave num piloto automático e dominar o cargueiro que ele falou que o cargueiro que ia entregar a mercadoria aí a gente pode dominar o cargueiro entrar em contato de novo com o cruzador e falar agora estamos com a carga vamos entregar ao planeta sim não foi ideia mestre quanto tempo mesmo eu preciso pra configurar o meu disfarce de voz uns dois minutos eu vou começar a configurar eu vou vou fazer uma ligação pro cargueiro ok cargueiro estamos com tudo pronto aqui pra recebê-los protocolo de chegada ativo confere conferido você tem certeza faz um double check aí por favor vocês estão com algum problema no sistema de transmissão de vocês não pois eu não estou ouvindo direito estou querendo fazer ele falar ok com essa fala do cara eu consigo reproduzir a voz dele sim tá eu vou eu pego o meu dispositivo grudo ele no peito começo pra configurar pra ficar com a mesma voz do cara da nave aguarde então junte seus homens e espere-nos na saída da nave estamos aguardando aqui sim senhor sim senhor e eu configurando meu disfarce de voz pra ficar com a voz igual a dele tem tempo até eles chegarem a vocês ok oi tem tempo até chegarem a vocês o que vocês vão fazer como é que vocês vão se preparar pra abordar eles bom eu comento olha eu posso eu posso abordá-los eu dou uma conversinha pra poder distrair um pouco eles enquanto isso eu acho que você HK e a Gizaran podem abater quem entrar junto com o Nikoká e eu acho que tinha que fazer os caras entrarem pra ver a carga então a gente leva eles lá pro 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 fundão senta o cacete exato eles devem vir pelo menos um inspetor e pessoa e mais duas pessoas pra carregar não era não era melhor HK você copiar a voz dos caras que estão entrando pra você poder responder pra outra nave que tá tudo é que é o piloto não dá tempo não é que é o piloto é poderia ser mas eu já queria tá com a voz pronta pra tipo já assumir o lugar do piloto e já falar ó tamo indo entregar lá beleza tá entregue beleza galera tá aqui o problema é o que fazer com a Red Shifter você não consegue ter mais de uma voz na sua cabeça? não eu só consigo ter uma a cada tempo eu demoro dois minutos pra configurar o dispositivo então você podia ir entrando na nave enquanto o pessoal ia pra carga sim sim já dominava o piloto o plano é ir até o planeta continuar na nave deles na nave pequena a nave deles que tá vindo interceptar a gente é o cargueiro eu achei que vocês tinham planos maiores de entrar na na mecânica é não aí é só em filme só em filme não até dá mas é que é que a gente tem que entregar a mensagem tem que entregar a mensagem o HK tá doido pra fazer isso mas é que a missão é ir pro planeta então a gente precisa chegar lá ele quer atacar fogo no cruzador mas ele não pode fazer isso agora é que eu tô achando pra mim o melhor porque em algum momento a nave pequena eles vão querer ouvir dela o cruzador e aí quem vai responder? eu com a voz do piloto com a voz do cara do cruzador? não não com a voz do cargueiro eu falei com o cara do cargueiro isso isso eu falei com o cara do cargueiro pra copiar a voz dele isso pra depois falar de volta pra nave que tá tudo bem agora o que fazer com a red shifter? o piloto tomar bom o pior dos casos o Nikokar pode pegar a nave e vazar mestre mestre tu é um fanfarrão pra variar tu vai deixar a gente na mão o senhor tá me saindo um motorista de uber de luxo tá muito caro manter esse uber aí mestre o uber interestelar né cara impressionante ele só veio deu um bonde e voltou né cara o Loiabal tá com a gente? não não só ficou nós três mesmo? o grupo tá diminuindo cada vez mais mesmo? tá na merda mesmo ninguém quer o Wila não veio o Loiabal não veio a gente salva todo mundo eu queria a monta quem que vai recepcionar o Nikokar fala o seguinte pra vocês bom eles vão esperar que a gente entregue as coisas que nós simplesmente pegamos e voltemos pelo meio espaço é basicamente isso hein? não eles vão esperar que a nossa nave dê meia volta e entre no hiperespaço eu não posso fazer isso como piloto automático ah ok ok entendi entendi é verdade aí a gente volta com o cargueiro pro cruzador imperial e rouba ele tá maluco você tá louco olha o tamanho daquele negócio quantidade de gente que tem ali dentro cara HK Tritão ficou visivelmente animado assim empolgado gente prova ele roubar um cruzador imperial aí ele olha pro lightsaber assim que lightsaber que nada eu quero um cruzador imperial bora de lightsaber qual quem que vai recepcionar ai gente até me engasguei agora imagina tipo porra aquele androide assim se tremendo todo animado olhando pela janela pro cruzador cruzador imperial eu quero eu quero eu preciso eu preciso vocês tem uma melhor chance de todos cara vocês entram no planeta esperam o ataque acontecer e saem de lá é pode ser pode ser também a gente não vai ser a gente vai passar que nem formiga em jardim ninguém vai ver é a batalha de Alderaan o Kuro vai comer é pois é então o Nikokar vai ficar de de chofer esperando vai vai ficar de chofer vai nada ele vai sumir vai embora Fiedihan acostume-se o mestre adora vazar ai ele me pergunta porque que ele me tem porque eu faço trabalho sujo por ele quem que vai recepcionar os 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 a gente mestre a gente só precisa do código me dar esta merda pra cá ai eu pego o código que tá no cockpit e guardo num compartimento né guardo fechou porque senão ele vaza com o código e a gente cadê a porra do código lembrei quem que vai recepcionar é o Bruce Grosch se a gente tiver que comprar alguma nave alguma coisa assim a gente vai precisar dos créditos mestre me dá esse cartãozinho de créditos pra cá também mestre muito muito obrigado a república agradece thank you for our cooperation aproveite sua aposentadoria vai pela vigésima vez seus bandidos traídos quem vai recepcionar eu posso fazer uma recepção inicial mas tipo alguém precisa levar os caras lá pro fundo e eu vou no piloto porque eu tenho habilidade de disfarce eu queria dar uma disfarçada pras pessoas que vão recepcionar pra eles não ficarem tão desconfiados logo de cara eu não sei o que eu vou fazer eu vou rolar dados é disfarce acho que funciona mais pra você botar uma roupa e passar desapercebido pelas pessoas isso não é camuflagem? camuflagem é um pouco diferente camuflagem é você se esconder no meio ambiente é exatamente mas eu posso usar lábia com eles não tem problema eu vou papiando com eles enquanto você por exemplo que tem disfarce camuflagem você pode ficar numa região próxima da entrada escondida que eles não percebam e entra junto com o hk na nave aí vão vocês dois lá dentro você consegue abater os dois o cara só ah eu acho que dá pra dar um jeito porque esses caras não são não eles não vão entrar esperando um combate é eles não vão entrar esperando um combate nenhum e o nico vai estar junto também vai estar eu e o nico na verdade isso então esse o plano a gente pode sobrar um ataque de oportunidade alguma coisa assim neles entendeu então a gente pode pegar de surpresa eles e vocês dois vão lá e fazem o resto dentro do cargueiro é eles vão esperar provavelmente que vocês ajudem eles né mais o pessoal da nave pra poder puxar as coisas e colocar pra dentro da nave certo enquanto eles estiverem pegando uma mercadoria qualquer que a gente esteja na nave a gente pega assim ó esse aí ó pega aí é isso aí tipo na hora que eles estiverem pegando eles vão estar completamente em defesa então a gente vai lá e sim a única coisa que vocês tem que ter eles você tem que ter exata é esperar por exemplo o HK passar ali pegar e matar o piloto é o timing de matar o piloto e eu assumir o lugar dele e ficar ali pronto pra sair pilotando e responder qualquer coisa da nave isso exatamente e o HK e o HK-31 não vai poder usar granada lança-chama e sabe o que eu vou usar? meu lightsaber ó um hit kill cara é verdade faz sentido blaster enfim dentro da nave é um negócio meio blaster blaster não vai destruir a nave né mestre não né tipo acabar com a pressurização e não não pode pegar pole pode dar uma ricocheteada em cima de você mas fora isso não não adoro jogar granada mas dessa vez não vai rolar eu vou de lightsaber granada não eu vou de lightsaber espero vocês voando pelo espaço é muito destruído jogar uma granada não não a nave tem que estar inteira pra descer no planeta isso exatamente vai dar tudo certo vai vir uma batalha por aí já já eu eu saco lightsaber qual que é a cor do meu lightsaber mestre é vermelho é vermelho é vermelho puta merda pra piorar que a força esteja conosco espero que ela exista mesmo beleza vamos lá então é o seguinte ok a nave para então do lado de vocês vocês ouvem assim a nave parando assim dando aquela viradinha assim e ela logo se ajeita aqui pra entrar na na entrada da nave ok como é que vocês vão recepcioná-los deixa eu puxar os seus tokens eu e o e o e o hk31 estão escondidinhos pra passar pra outra certo isso vocês vão se esgueirar para outra bota bota o você vai botar os tokens no mapa já tá já tá lá essa aqui é a entrada onde eu tô marcando essa é a entrada exatamente eles vão entrar na realidade aqui abre uma comporta exatamente aqui tá eu vou tá aqui abre uma comporta eu vou tá aqui pra aguardar eles chegarem cadê o hk31 cadê o hk tá aqui onde? ué deixa o hk você deve ter posto na na gem layer ué mas eu tô vendo eu tô vendo eu achei que esse era o nico card deixa eu ver se eu mexer aqui esse aqui sou eu é esse mesmo se você tá mexendo não não tô não tá pressando pra mim pô e o nico card? deixa eu colar então copiar e colar eu tenho o nico card o nico card tá no cockpit eu só eu só tô agora sim vocês querem que ele saia ele pode sair também não agora eu tô vendo ah tá vendo mas eu apaguei o nico vai ter que tá comigo lá no no cargueiro porque ele vai me ajudar a bater os caros ok tudo bem mas mas precisa alguém levar eles lá e não sou eu que vou levar eles lá não eu vou levar eu vou levar eles e quando eu sair do pronto quando eu e o nico a gente levar eles pra lá vocês vão sair e entrar na nave deles isso tipo vamos dizer que tem um alçapão tipo aqueles de carga lá escondida lá do da merino falco a carga fica aqui ó a carga fica aqui tá vendo aqui carga do outro lado isso então a gente vem por aqui ó a gente vem por esse lado pela esquerda aqui e vocês aparecem pela direita desse lado aqui faz o caminho o caminho mais longo não vai lá mesmo esquece o que eu falei é praticamente o mesmo tamanho circular então vamos lá então vamos lá então a gente vai esperar eles chegarem eu vou levar ele junto com o nico lá pra área de carga e depois o hk e a gizarran vão entrar na nave e vão sentar o cacete que a gente vai lá dentro sim beleza mostraria nos camufladinhos ali a gente pode estar dentro da sala de convivência né também camufladinho não eu vou receber eles ali até porque eu quero ver quem tá chegando tal eu sou droide eu vou fazer tipo um eu sou um droide protocolo então eu vou fingir que eu sou um droide bobão ali isso opa tô no fundinho eu vou ficar no fundão da sala ali pra pra tipo só indicar aliás eu nem vou falar nada beleza vai ser um desafio hein vai ser um desafio hein eu não falar nada olha o dado aí hein beleza então abre-se a comporta ali abre assim dá aquela despressurizada assim de lá saem três pessoas um parece um oficial ok do império normal e os outros são soldados vocês olham na no ranking deles assim digamos assim são soldados rasos soldadinho de papel soldadinho de papel saem então esse oficial e dois soldados ok pise pise deixa eu colocar ele uns tokens aqui então eles viram assim então olá vamos pegar então as cargas aqui ok vamos indico a porta pra eles vamos em direção então a área de carga eu vou ajudar vocês a levar até a nave enquanto nisso nosso droide vai ficar aqui no corredor só a cena com a cabeça assim vamos perde muito tempo tá ligado tudo bem beleza então vocês vão seguir com eles até a carga normal beleza digamos assim que vocês mostram então pra eles assim vai oficial eu esperar eles ficarem de costas não ok o oficial cara ele não pega nenhuma carga velho os outros dois assim que eles fazem a curva ali dentro da nave eu vou eu vou eu vou entrar na outra nave já com o lightsaber na mão assim no mokó ali o lightsaber já ó você então HK é o primeiro a entrar ah ok não tudo bem mas ele é o primeiro a entrar a hora que você entra você dá de cara com um droide deixa eu colocar aqui pra vocês não é um droide amigo mas HK você sabe que ele é burro o suficiente pra dar um jeito você vai colocar outra nave aqui? eu vou calma lá é que a gente vai ter que trabalhar com bom ah vou fazer o seguinte calma lá bota aí joga no mapa qualquer lugar não não sim sim eu vou fazer fazer um esquema melhor eu tinha colocado em dois mapas diferentes pra caso fosse mas é que caso a gente fosse ser doido o suficiente pra tentar essa abordagem maluca né é aham a gente vai ter que fazer a gente vai ter que fazer Tchau, tchau.